A Universidade do Minho tem como missão gerar e aplicar o conhecimento, promovendo a educação superior e a investigação, tendo por base os alicerces de questões de sustentabilidade, questões éticas, solidariedade social e, acima de tudo, também a criatividade. O projeto Umovmi é um projeto de mobilidade destinado a estudantes, docentes e pessoal técnico-administrativo e de gestão. Teve como principais objetivos a internacionalização das entidades parceiras no evento, numa perspectiva de promover não só o ensino, a investigação e também a colaboração do pessoal técnico-administrativo e de gestão. A Universidade do Minho, através do projeto Umovmi, cooperou com instituições de ensino superior de 33 países, e, no âmbito do projeto, foram realizadas 185 mobilidades, 35 mobilidades de estudantes, 76 missões de ensino e 75 missões de formação por parte, quer de participantes da Universidade do Minho, que concretizaram mobilidades nestas instituições de ensino superior, portanto, no sentido da mobilidade outdoor outgoing, quer também mobilidades incoming, ou seja, a Universidade do Minho acolheu a visita e a estadia de estudantes e pessoal e colegas das instituições de ensino superior que fizeram parte deste projeto. O impacto do projeto traduziu-se essencialmente numa internacionalização da Universidade do Minho, promover e fomentar a colaboração entre as entidades parceiras, não só a nível de partilha de conhecimento no âmbito dos ciclos de estudo que temos em curso na Universidade, acrescentar também a mobilidade de docentes que originou a partilha e fomentar as práticas de investigação que daí resultaram e também, a nível do pessoal administrativo e de gestão, uma partilha de conhecimento porque as realidades e as dinâmicas de cada uma das instituições são diferentes e, portanto, isso implica, como é óbvio, um processo de aprendizagem bastante acentuado. Em jeito de conclusão, este projeto Novo Mi executou cerca de 90% das mobilidades que estavam propostas e agora este número engloba todas as mobilidades associadas, estudantes, docentes e pessoal técnico-administrativo de gestão e que pensamos correspondeu bastante aos objetivos que tínhamos considerado para este projeto e a nível de internacionalização da Universidade do Minho.